Olha, Diego, a gente precisa dar uma desdobrada nisso. Primeiro, essas cenas que a gente viu de colocar fogo, de agressão, de linchamento, evidentemente, que é crime. Agora, diz a lei que aquele que causa dano a outrem, a expressão é essa, a outrem, e esse dano pode ser físico ou pode ser moral, e agora eu estou me referindo à esposa, à filha envolvida, então, desde que tenha ocorrido dano moral, há direito à indenização. O que não se pode fazer é vingança com as próprias mãos, ou seja, colocar cenas nas redes sociais. Então, existe esse lado absolutamente equivocado, a gente sabe do impacto de tudo isso. Mas nem tudo, nem tudo que é imoral, e agora eu estou falando da relação entre sogro e gênero, nem tudo que é imoral é criminoso. A lembrar que não se pode nem cogitar de caso de adultério, porque adultério não é mais crime e não abrangir essas hipóteses há mais de 10 anos. Então, tudo deve ser separado. Mas o foco principal que diz respeito ao relacionamento do sogro com o gênero é do âmbito civil, ou seja, de dano moral a existir indenização. Não está no campo criminal. Sakamoto, como é que você acompanha tudo isso? É o assunto das redes sociais e não tem jeito. Para ver como está mal como civilização, né? Tipo, tanta coisa importante, na verdade, e as redes sociais tomadas por isso. Eu não estou querendo ser o chato. Eu não sou chato, adoro bobagem, sabe? Adoro olhar, ficar olhando bobagem, jogando rio, mas, ai, gente, pelo amor de Deus. Sabe, eu acho que eu faço minhas palavras do relator, assim, do professor, né? Com relação, a gente tem as partes que dá para você analisar tecnicamente dessa história, né? Ou seja, a questão do revenge porn, né? É crime, sabe? Tem lei, né? Tudo. A pessoa pode responder criminalmente por isso. O dano do fogo com relação ao carro do gênero também pode responder criminalmente por isso. A tentativa de linchamento, a pancadaria dos moradores, porque ele começou a arremessar coisa, etc. Também, e acabaram, ele pode ser responsabilizado por isso. Os moradores podem ser responsabilizados pela violência contra ele, etc. e tal. E aí que tá. Eu acho que, tirando isso, né? O resto, ninguém tem a ver com a vida de ninguém. Exatamente. Professor Walter Maiorovic, obrigado por trazer todas essas informações, análises para a gente. Um ótimo começo de noite já para você. Um abração. Até a próxima.